Olá, galera! Tá bom com vocês? Comigo tá! Vamos continuar no Incredibox, que é só você a parte 2. Dá like no vídeo, por favor, se inscreve no canal e compartilha com os amiguinhos! Tá, pessoal? Já é uma... Vamos nessa agora. Vamos continuar da onde a gente parou. Vamos lá, pessoal. Isso era um... Pra não atrapalhar pra vocês aqui, ó. Vamos lá, pessoal. Da onde... Ó, ó. Ó. Que louco, né? Vou colocar mais uns carinhas aí, ó. Vou colocar mais um pouco. a flor um Não tá carregando. Tá bom, eu já sei disso. Correga, a cor tá corregando agora. Eu não tô indo, eu tô indo sim, mas tá demorando. 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 Agora sim. Tá demorando. Tá demorando. Tá demorando. Tá demorando. Boa noite. 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 Boa noite.